Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje vim fazer mais uma tiragem para o futebol, dessa vez é para pré-libertadores da América 2024, o jogo Botafogo e Aurora, Aurora da Bolívia o jogo será nesta quarta-feira, dia 28 às 21h35 vamos ver aqui no Baralho Cigano e no Tarot as energias para cada time vamos começar com o Botafogo, vamos ver aqui as energias para o Botafogo o Botafogo vai vencer a Aurora da Bolívia, as energias aqui para o time do Botafogo enfrentando em casa, recebendo em casa a Aurora da Bolívia é a pré-libertadores da América, o Botafogo vai vencer a Aurora da Bolívia o Botafogo vai vencer o time da Aurora, as energias aqui do Baralho Cigano para o time do Botafogo, o Botafogo vai vencer, opa, vamos lá, o Botafogo vai vencer aqui no Baralho Cigano, Botafogo, a carta da correspondência, a carta da Cegonha a carta do coração, a carta da estrela, a carta da raposa, a carta do navio a carta do buquê de flores, a carta do homem e a carta da mulher olha só pessoal, o time do Botafogo jogando muito bem muito bom aqui a tiragem para o time do Botafogo, a questão da comunicação, renovação conquistas com a carta da estrela, a carta da Cegonha trazendo uma situação favorável com a carta do coração surpreendendo muito aqui para essa partida o time do Aurora da Bolívia também algumas mudanças que podem trazer mais questões positivas ainda prosperidade, felicidade, ação, intuição, muito forte aqui para uma vitória vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô para o Botafogo enfrentando a Aurora da Bolívia pré-libertadores 2024, o Botafogo vai vencer a Aurora da Bolívia o Botafogo vai vencer o Aurora da Bolívia, quarta-feira dia 28 às 21h30 é a pré-libertadores, o Botafogo vai vencer a Aurora da Bolívia vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô, a carta do julgamento, a carta da Roda da Fortuna opa, e a carta do Papa bom pessoal, mesmo tendo uma questão emocional um pouco difícil aqui em algum momento talvez possa ser um jogo difícil em algum momento vejo jogando muito bem no Baralho Cigano, vejo no tarô algumas dificuldades aqui pode ter aí um momento de instabilidade, a carta do Papa fala sobre a questão emocional mesmo assim tem condições de vitória sim, a gente vai ver para o Aurora para a gente definir aqui né, porque no tarô vem cartas um pouco mais difíceis aqui tá bom, vamos ver para a Aurora da Bolívia, vamos lá bom pessoal, então agora Aurora da Bolívia jogando contra o Botafogo pela pré-libertadores da América, que é Libertadores 2024, a Aurora da Bolívia vai vencer o Botafogo jogando fora de casa né, Aurora enfrentando o Botafogo o time do Aurora vai vencer o Botafogo, quarta-feira dia 28 às 21h30 Aurora da Bolívia vai vencer o Botafogo Libertadores da América Aurora da Bolívia vai vencer o Botafogo, vamos ver aqui no Baralho Cigano Aurora da Bolívia, olha a carta do livro a carta do navio, a carta da chave, vamos lá, a carta da estrela, a carta do destino da escolha a carta do rato, a carta da raposa, a carta da criança e a carta da união bom pessoal, vejo um pouco mais favorável aqui para a Aurora da Bolívia com a carta do rato, que pode ser desgaste físicos né, pode ser um jogo um pouco burocrático também né, um pouco difícil aqui para o time do Aurora, um jogo demorado né, algumas mudanças que talvez sejam difíceis aí né, possam vir de forma não tão positiva para o time do Aurora tem a carta da chave, que é uma carta positiva, e tem a carta da estrela, que também é uma carta positiva que traz conquistas tá, algumas escolhas que o time faça pode trazer desgastes o time do Aurora pode marcar, mas talvez não seja uma questão suficiente para vencer aquela questão de ser surpreendido também né, a carta da raposa aqui né, em relação a carta do rato, a carta da raposa é o efeito contrário, ser surpreendido pelo time do Botafogo e tem a carta da criança que traz a questão da ingenuidade na comunicação com os jogadores então, aqui um pouco menos favorável para o time do Aurora no Baralho Cigano vamos ver aqui no tarô, as energias para o time do Aurora, Aurora né, da Bolívia no tarô, o Aurora da Bolívia vai vencer o Botafogo, quarta-feira dia 28 às 21h30 Libertadores da América, Aurora da Bolívia vai vencer o Botafogo três cartas aqui no tarô, Aurora da Bolívia, a carta do Mago, a carta do Imperador e a carta do Papo bom pessoal, a carta do Mago, a carta do Imperador são cartas favoráveis tá e finalizo com a carta do Papo também, com a questão emocional que talvez não tão equilibrada vejo alguma situação positiva sim, talvez o time consiga marcar até né, fora de casa mas a vitória mesmo ainda eu vejo para o time do Botafogo porque no Baralho Cigano veio cartas mais favoráveis aqui para uma vitória do Botafogo então respondendo a pergunta Botafogo e Aurora, quem vence aqui, Botafogo tá bom pessoal? bom pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal se vocês gostaram deixa um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom pessoal? eu agradeço muito até aqui, até o próximo vídeo, tchau!